Música Brincadeira Exposições e muitos serviços Segundo a Prefeitura de Goiânia, de sexta-feira à tarde até domingo, cerca de 100 mil pessoas passaram pelo mutirão montado na Praça da Feira, na Avenida Mangalô, no setor Morada do Sol, região noroeste da capital A Secretaria de Regularização Fundiária ficou cheia A gente aproveitou para estar regularizando a escritura de um lote, de um terreno que eu já moro há mais de 20 anos lá, então agora eu não posso perder essa oportunidade O secretário Carlin Café diz que o número de atendimento superou as expectativas De sexta até agora, nesse momento, mais de 3 mil famílias passaram aqui e nós atingimos cadastro já feito para ser encaminhado aproximadamente 1.800 Daiane aproveitou para vacinar a Lua. A campanha de vacinação antirrábica na capital começou no sábado e vai até o dia 30 Aproveitar para que está tendo vacinação, já aproveitei e trouxe ela Também teve cadastro do Cine para quem estava em busca de emprego, atendimento jurídico do Tribunal de Justiça e emissão de documentos da Secretaria de Segurança Pública Tirar a segunda via, está vencida Na identidade? É, identidade Veio aproveitar o mutirão aqui hoje para quê? Para fazer documento e melhorar um pouco Já está vencido? Como é que é? Já está vencido Tem que atualizar? É, tem que atualizar Quem visitou o mutirão também pôde levar para casa uma mudinha de árvore, distribuída pela Agência Municipal de Meio Ambiente Ao todo foram mais de 130 serviços oferecidos à população aqui da região noroeste nos dois dias de mutirão A área da saúde foi sem dúvida a mais procurada, com cerca de 3 mil atendimentos 1.200 só aqui na oftalmologia, que ocupou o maior estande do mutirão Mais fácil, não precisa pegar ombro pertinho aqui no setor mesmo, né? Aí é melhor, né? Como é que está a vista? Uai, está baralhado, não estou vendo nada, né? Está escuro assim, parece que está fumaçado o tempo Os exames de mamografia, ultrassonografia e eletrocardiograma também tiveram grande procura Além do mutirão, desde a última segunda-feira, o prefeito Rogério Cruz despachou E fez o atendimento à população de um escritório provisório na Praça da Feira Ao todo, foram 300 atendimentos só no gabinete itinerante A ideia é levar o mutirão para outras regiões da capital Tem vezes que a gente não consegue acompanhar, tipo, vacinação O pessoal que precisa de lote O pessoal que está fazendo, tipo, divórcio, documentação Então é muito bom estar próximo da população